Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser Que já nem sinto nada Que a estrada sem você É mais segura Eu sei você vai rir Da minha cara Eu já conheço Teu sorriso Leio teu olhar Teu sorriso É só disfarce Que eu já nem preciso É É Sinto dizer E amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Tá ruim pra disfarçar Que eu já nem quero Que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Teu futuro Me dá Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre A mesma coisa É a mesma coisa Falar só por falar É um espaço Que eu já nem preciso Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder E te perder de vista Assim É ruim demais E é Por isso Que atravesso Teu futuro E faço E faço das membranças Um lugar seguro Não é que eu queira Reviver Nenhum passado Nem revirar O sentimento Revirado Mas toda vez Que eu procuro Uma saída Acabo entrando Sem querer Sem querer Na sua Vida